Abração para você ligado na Criativa Online, cidade de São Miguel das Mata, chegamos para mais uma live, mais um bate-papo como sempre, eu de cá, você de lá com os pés no chão e é claro, o coração onde for preciso para falarmos um pouco sobre as nossas publicações, as matérias que são destaques aqui no portal criativaonline.com.br, com aquele olhar específico da Criativa Online, um olhar crítico da Criativa Online necessário para que possamos refletir sobre tudo, tá certo? Já vá acompanhando, deixando seus likes, deixando seus comentários, dizendo o que é que você está achando aí das nossas notícias, das nossas publicações, publicações sobre várias categorias aqui no nosso portal criativaonline.com.br. Já vamos começando falando sobre o retorno do trabalho em algumas câmaras de vereadores em toda a região, Jago Aquara, Vale do Jigriçá, teve retorno do trabalho do Legislativo, né, dos vereadores, né, da Câmara. Em Mutuípe, a Prefeitura diz não ter data para inaugurar a orla, não é? Quem passa por Mutuípe percebe as obras que estão acontecendo na orla de Mutuípe e nega o baba do vinho, um comentário lá de um baba tradicional que existe lá em Mutuípe. O prefeito aí negando a existência, a possibilidade deste baba e a Prefeitura, claro, na pessoa também do prefeito, dizendo que não há data para a inauguração daquelas obras da orla. Também em Mutuípe, destino dos professores do Rui Barbosa em Mutuípe segue indefinido. E que situação complicada essa situação aí da municipalização da escola. Já foi numa municipalizada, já está no Diário Oficial, mas situações das mais diversas tendem aí a protelar. E é claro, né, as aulas lá em Mutuípe já foram adiadas e é lamentável que questões e discussões pequenas do ponto de vista político partidário têm interferido, infelizmente, na vida escolar desta garotada lá em Mutuípe. Mineradora reduz funcionários na área perto da cratera na Bahia, isso lá em Veracruz. Acesse a criativaonline.com.br e confira esta pauta. Morre Domélita Garrido, primeira mulher a trabalhar como repórter no rádio da Bahia. Você acessa a Criativa Online e confere esses detalhes. Mãe é presa pela polícia militar, acusada de agredir filha de um ano com soco no rosto em Amargosa. É matéria que você confere no portal criativaonline.com.br. Tem informações também sobre educação, a FRB abrindo inscrições para dissente especial na graduação com ingresso em 2019. Tem campanha do Emoba também para aumentar aí a quantidade de sangue, campanha do Emoba em todo o estado da Bahia, claro, com destaque para a capital Salvador. Lá tem os critérios para quem deseja doar sangue. Tem o plantão de carnaval do Emoba, como é que vai acontecer, quais são os horários. Especialista traz três dicas importantes com os cuidados que cada um precisa ter com o seu pet nesses dias quentes. Aliás, muito quente, os últimos dias estão quentes demais. Tem desligamento programado de energia em Elísio Medrado, tem em Amargosa, tem em Santo Antônio de Jesus, em Castro Alves, em Laje, enfim, em diversas cidades da região. E, é claro, você acessa e confere tudo aqui no portal criativoonline.com.br e saiba quais são os dias e quais as localidades que serão atingidas com o desligamento programado de energia nestas cidades nas quais me referi. Elísio Medrado, Laje, Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Castro Alves, várias cidades da região. Aproveite a promoção Folia da Economia da Casa das Espumas. Ivanildo Bastos acompanhando tudo de perto e, é claro, a Casa das Espumas também parceira do portal criativoonline.com.br. Ivete Sangalo aí, hoje à noite, hoje não, na manhã, né? Sexta-feira, não. Música na Band. TV Bandeirantes aí, nesta sexta, dia 22, trazendo aí a Ivete Sangalo num programa Música na Band. Salvador, cedia o lançamento do Transforma Brasil no dia 23 de fevereiro, portanto, no próximo dia 23 tem evento Transforma Brasil em Salvador. Acesse a Criativa Online e confira todos estes detalhes. E olha que coisa bacana, Ivanildo Bastos trouxe para nós uma matéria de uma margosense que registrou a forte neblina na manhã desta quarta-feira. Fala coisa bacana porque a foto realmente é muito legal, né? E a indicação de neblina também é indicação de muito calor para a região. Tem um vídeo também exclusivo que você acessa a Criativa Online e assiste. Com exclusividade, o vídeo é encaminhado pelo internauta, feito, né? Realizado por o internauta da Criativa Online na cidade de Amargosa. Vamos acompanhando também outras notícias, outros detalhes, outras informações. Deputado Dau esteve na Embasa reivindicando ações para Amargosa, Brejões e São Miguel das Matas. Adalberto aí realizando aí o trabalho enquanto legislador do Estado da Bahia. O deputado estadual esteve aí fazendo as suas reivindicações. Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE terá margosense na presidência. Matéria que você confere aí, publicada por Ivanildo Bastos no portal criativaonline.com.br. Tem notícias também sobre a Lei Candi. Governadores que vão ao STF em busca da compensação sobre esta lei, a Lei Candi. Retornando hoje o julgamento sobre a criminalização da homofobia lá no STF. Como disse, tem desligamento programado de energia em diversas cidades. Tem também em Nazaré das Farinhas, dentre as outras que eu já tinha dito logo no início. Projeto Educa Fitness. Entra no segundo ano cuidando da saúde em São Miguel das Matas. É a iniciativa da Secretaria Municipal de Educação. E é claro, todos os detalhes você confere acessando www.creativaonline.com.br. Contas aprovadas da Prefeitura de Brejões, do prefeito de Brejões, junto ao TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios. As contas referentes ao período de 2017. O parecer do Tribunal de Contas aprovando as contas do prefeito Sandro Correia lá em Brejões. Cavalo é roubado em fazenda na zona rural do município de Brejões. Esse roubo aconteceu ontem. A Defensoria Baiana inaugura nova sede no município de Amargosa. A inauguração já aconteceu. E você confere acessando www.creativaonline.com.br. A Margosense também registrou aí uma super lua. A super lua desta terça-feira ao vivo nas redes sociais. Muito linda, viu? E você confere também um pouco destas imagens acessando a creativaonline.com.br. E olha que matéria aqui, viu? O prefeito de Amargosa move a ação contra calúnias na internet. Aliás, infelizmente, quem foi que disse que a internet é terra de ninguém? Algumas pessoas têm tratado até como tal, mas não é terra de ninguém. A internet, existem regras das mais diversas. Existe aí uma legislação em vigor que, é claro, a pessoa que se sente ofendida, ela pode entrar com uma ação na justiça, assim como fez o prefeito de Amargosa. Moveu aí uma ação na justiça contra calúnias na internet. Tenha muito cuidado, não é? Aquelas pessoas que andam ofendendo os outros, usando palavras de baixo calão. Você pode se sentir ofendido ou entrar com uma ação na justiça, sim. Quem foi que falou que a internet é terra de ninguém? Não deve ser de forma nenhuma. Colisão entre motociclistas deixa medradenses feridos na BA 026, trecho de Elísio Medrado. Confira na Criativa Online. Sessão extraordinária na Câmara de Amargosa nesta sexta-feira, dia 22. Extraordinária. Acesse e confira, inclusive, a pauta dessa reunião. Valeta, responsável por provocar acidente do ciclista miguelense, já foi fechado. Eu passei na segunda-feira, fui trabalhar lá em Elísio Medrado na segunda-feira à noite, acompanhando a abertura da jornada pedagógica, a valeta estava lá no mesmo lugar, do mesmo jeito. Ontem, Ivanildo Bastos esteve em Elísio Medrado à tarde e conferiu também de perto esta valeta já fechada com terra. Foi aberta uma valeta para que alguém colocasse uma canalização de um lado ao outro da via, né? E, infelizmente, esta valeta provocou um acidente com um ciclista miguelense, que acabou tendo sua vida ceifada. E eu já falei diversas vezes, irresponsabilidade, sim, do governo do Estado da Bahia, que precisa, que precisa, da forma que entender, além de deixar as vias em condições de trafegabilidade, punir aqueles que estão provocando esse tipo de prática. Não foi o governo do Estado que cavou aquele buraco, alguém cavou. Alguém foi omisso. Alguém se sabe quem fez aquilo, né? A mando de alguém, ou mesmo que não tenha sido a mando, ninguém pode chegar numa rodovia e cavar colocando o que achar que deve colocar, não é? Independente se ela seja municipal, se ela venha a ser municipal, estadual ou federal. Neste caso, uma rodovia estadual. A CIAPA, em parceria com a FACEB, realiza uma palestra em Amargosa sobre tendências do mercado. Raio atinge varanda de casa no município de Mutuípe, no Vale do Jiquiriçá. É matéria também que você confere no portal criativoonline.com.br. Tem matérias também sobre o esporte, notícias de Bahia, notícias de Vitória e Bahia com novidades. O Vitória com o desafio aí de, ao longo do ano, sobretudo no Campeonato Brasileiro, sair dessa posição, dessas posições incômodas que tem se encontrado nas competições nas quais tem disputado. Mas o mais importante este ano não vai ser baiano, não vai ser Copa do Brasil, não vai ser Copa do Nordeste para o Vitória. Vai ser o Campeonato Brasileiro, né? O mais importante para o torcedor do Vitória e, naturalmente, para o esporte Clube Vitória é a saída da segunda para a primeira divisão. Entretanto, o que se percebe é que, diante da campanha que tem feito nos campeonatos que tem disputado, isso vai ficar muito difícil. Olha que notícia publicada no portal criativoonline.com.br que nos serve para refletir, que serve para que todos os gestores públicos reflitam. Ministério Público pede que Estado e Município cumpram lei anti-baixaria no Carnaval. Você sabe que lei é essa? O que tem de baixaria no Carnaval, o que tem de banda aí no Carnaval, cometendo uma série de crimes com suas letras, sobretudo, e que não podem ser contratadas com dinheiro público. Já existe uma lei para isso. É preciso colocar em prática. Denuncie se você encontrar essas bandas de baixaria. Eu vou usar um termo aqui, baixa astral, mas baixa astral pode ser relativo. O que é baixa astral para mim pode não ser para o outro, mas o que é baixaria para um deve ser baixaria para todos. Não é uma... isso aí já não é relativo, não é? Eu estou falando de objetividade. É preciso denunciar sim. Não se pode contratar com dinheiro público. Se alguma empresa quiser contratar e colocar na praça, tudo bem. Mas o dinheiro público não pode contratar esse tipo de atração, não. Isso tem acontecido, infelizmente. Quando você encontrar no Carnaval de Salvador ou em outros carnavais, procure saber se a contratação foi feita com dinheiro público ou uma empresa. Porque às vezes a empresa contrata. No Carnaval de Salvador, por exemplo, existem várias empresas. Existem blocos que saem independentes e quem paga, na verdade, é o bloco. Quem paga são empresas, os patrocinadores. É preciso ficar atento com relação a esta situação sim. Está certo? Tem notícias também sobre a política, não é? Notícias na categoria política. São notícias diversas para você que você acessando www.creativoonline.com.br Você confere, fica sabendo de tudo, com certeza, aqui no nosso portal creativoonline.com.br. Para finalizar, deixa eu dar uma passadinha aqui para saber quem está nos acompanhando. Quem deixou aí os seus likes, deixou aí os seus comentários. Enfim, algumas pessoas nos acompanhando também pelo Facebook. E outras também dando um ok aqui no WhatsApp, dizendo que acompanham sempre as lives aqui da redação. Lembrando que Ivanildo Bastos tem o programa direto da redação ao vivo, na sexta-feira. O programa vai ao ar às segundas e sextas-feiras, sempre a partir das 18 horas. E nesta sexta-feira tem um vídeo exclusivo, inclusive, sobre essa valeta que ceifou a vida de um miguelense. Ele esteve lá em loco, fez o registro, fez a matéria. E você confere com exclusividade acessando o portal creativoonline.com.br. Rosiane Sampaio, um abraço, boa tarde para você, ligadinha aqui na creativoonline.com.br. Pelo WhatsApp, Nicolas Damascena, de Ubaíra, ligadinho na creativoonline, de Santo Antônio de Jesus. De Santo Antônio de Jesus tem o Rafael Coenho. O Rafael Coenho é de Ubaíra, mas está lá em Santo Antônio? Beleza, acompanhando lá de Santo Antônio de Jesus. Valeu, um abraço, meu parceirão. Tá certo? Seguimos juntos sempre com os pés no chão e o coração onde for preciso. Até a próxima, com a graça de Deus.